A inflação acumulada nos últimos 12 meses ficou em menos de 6% pela primeira vez em 2013. Energia elétrica e passagem de ônibus foram os itens que mais contribuíram para o controle da taxa. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, fechou o mês de setembro em 0,35%. No acumulado dos últimos 12 meses, ficou em 5,86%. É a primeira vez que o IPCA fica abaixo de 6% em 2013. A meta trabalhada pelo governo para evitar a inflação é entre 4,5% e 6,5%. Entre os itens que colaboraram para a queda do IPCA está a energia elétrica. Eu fiquei satisfeito com o IPCA de 0,35. Ele é menor do que o IPCA de setembro do ano passado e do ano retrasado. Significa que a inflação está sob controle. É claro que ela tem uma sazonalidade. No final do ano ela sobe um pouco, porque você tem entre safra, você tem regime de chuvas. Mas vamos ficar dentro da normalidade. Isso não significa que nós vamos descuidar. O governo tem que continuar alerta para impedir que a inflação volte a subir e atrapalhar o consumidor brasileiro.